Música Mateus, a gente começa com o missionário como comecei, eu me converti, fui para a igreja e ali ia servindo a Deus, buscando a Deus. Claro que houve oportunidade para eu pecar também na minha infância. Ele falou, não, eu sou de Deus e fui buscando, buscando, Deus foi me amadurecendo. O que Deus vai fazer na sua vida, que há 20 anos, talvez comece hoje, ou já tenha começado. Então vai servindo na igreja e Deus vai abrindo as portas. E se realmente foi Ele que lhe chamou para ser o missionário, Ele vai confirmar. Eu não tenho projeto pessoal nenhum. Se você me perguntar, onde você quer pregar amanhã? Fazer o quê? Eu quero servir a Deus. Se Deus me mandar para uma igreja para eu ser porteiro, eu vou ser porteiro. E é muito importante ser um porteiro que ama Jesus. Se Ele me mandar para ser outra parte da igreja, ocupar qualquer ofício, eu vou ocupar. O importante é estar na mão do Senhor Jesus e Ele há de nos usar. O que Ele usa, gente, não importa. Vamos dizer que Ele quer você para conduzir as pessoas para a igreja, o chamado porteiro. Quer dizer, aí você chegou uma pessoa e disse, ah, por favor, vem cá, são quatro, eu vou arranjar quatro cadeiras para vocês. E educadamente, você pode ter um galardão tão grande como o do pregador que pregou e levou todo mundo a Cristo. Nós somos servos de Deus. O importante é estar no plano do Senhor e deixar o Senhor nos guiar. Péter, melhor ser um bom obreiro do que um mau pastor. Como é que um bom pastor, então? Me aconselha. É seguir a palavra de Deus. Não tem uma coisa na Bíblia que não seja para o nosso bem. A palavra de Deus não entra em conflito uma declaração com a outra, não. Ao contrário, quando nós entendemos a palavra, nós crescemos em Deus, nos tornamos vitoriosos e recebemos tudo aquilo que Deus tem para nós. O que você precisa de Deus? Creia que Deus vai lhe dar essa bênção e você será uma pessoa muitíssima abençoada. Hoje é dia de Deus mudar a sua vida por completo, a partir de agora. Aí se você vai ser um pastor bem sucedido ou não, Deus vai dizer, mas depende de você. Se você amar Jesus, Ele ama você, Ele lhe mostra tudo, lhe protege e você torna-se uma bênção.